E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Arrume-se o Mico aí no canal E hoje o Arrume-se o Mico vai ser para o Natal, o Natal tá cheando e eu já quero saber Qual vai ser a roupa que eu vou usar, eu já separei uns looks, mas eu ainda não tenho certeza Então era a ajuda de vocês, vou botar aí todas as opções, tudo que eu tô pensando Mas é isso, primeira coisa, então vamos tirar esse corretivo, porque eu ia gravar outro vídeo E eu deixei isso aí Eu não vou lavar, eu lavei ontem, mas aí eu vou dar um jeitinho nele Eu ia fazer uma escova, talvez passar um Babyliss, deixar ele bem bonito E eu tô morrendo de valor de verdade, então vamos para um banho primeiro, né? Não, primeiro vamos tirar a meia e aí a gente vai para o banho Fiz o meu cabelo todo de Babyliss, ai gente, adorei, sério, eu amo a bela de Babyliss Enfim, vamos ao interesse, né? Qual será a nossa maquiagem do Natal? Não sei, não faço a menor ideia Mentira, eu acho que eu vou passar um batom vermelho, sabe? Então eu tenho que fazer um olho, um bini, um batom vermelho E aí, eu não sei, gente Eu tô muito, ao mesmo tempo, eu tô nostálgica Eu tô meio e sem aquela vibe de Natal Então eu preciso disso, sabe? Eu preciso me arrumar para o Natal Eu preciso lembrar que é Natal Eu preciso viver o Natal, o antes do Natal Para eu poder ficar nostálgica do jeito que eu gosto O Natal, para mim, gente, traz um sentimento muito ostoso, sabe? Eu sempre passei, eu sempre comemorei o Natal, sempre E, tipo, sempre foi a minha época favorita do ano, sabe? O Natal, o Ano Novo, eu sempre amei ver os fotos do Ano Novo Nossa, o Natal em família, sabe? Ela ser a árvore de Natal presente, eu sempre adorei Eu vou ver aqui algumas inspirações de May E eu não faço a menor ideia, eu vou fazer no meu olho Mas eu sei, e precisa ter delineado e batom vermelho Então, May e Natal Gente, eu tô toda hebrada Toda hebrada Da academia de ontem, sério, gente Gente, eu achei uma May perfeita Gente do céu, é perfeita, sério Dá pra ver daí? Olha isso aí, gente, sério Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar Então, por favor, não esperem muito Deixa eu só... Quase, e vocês... Ai, ai Nossa, meu coração agora palpitou Preciso ir lá molhar minha esponjinha E eu acho que eu vou trazer um copo da... Eu tô com sede Vou lá molhar minha esponjinha A esponjinha eu tô usando é essa aí da Real Techniques Ela é muito, muito, muito boa Gente, até pra andar eu tô me sentindo... Ai, uma velha, sabe? Então, antes de tudo eu vou passar primer, tá? Já passei meu... Uma buzina Já passei meu hidratante Então, vou usar o primer da Bruna Tavares Esse daí é o BT Peach Skin Ele deixa uma coisa mais aveludada E eu abri que eu ia reparar Eu não trouxe o espelho Mas, enfim, eu vou usar o espelho já Volta, me esperem Não sai daí Não sai daí Bom, gente, já passei meu primer Então, agora eu vou pentear E só pra não deixar a minha sobrancelha muito balançada E vou começar passando o retivo salmão da Eterine Hill Eu tô gostando bastante de começar meio pelo retivo salmão Porque eu acho que dá uma amufladinha na orelha, sabe? E eu tenho bastante orelha, né? E às vezes nem o retivo salvo, sabe? Eu deixo só um centrado aqui mesmo Só nessa área Eu acho que eu vou começar pela pele mesmo E depois eu faço o olho Geralmente é assim que eu faço, né? Então eu vou fazer assim E seja o que Deus quiser, né, gente? Enfim, né E vocês estão? Vocês estão ansiosas pro Natal? Eu tô ansiosa pro Natal Eu vou passar aí o Abriel A mãe dele Acho que o irmão dele vem pra... O Abriel tem um irmão Ele mora em São Paulo Ele já é casado, né? E aí... Eu não vejo muito ele Não tenho muito contato Mas eu acho que ele vem pra... Também no Natal Pra passar aí uma família, né? Ano passado eu passei só eu A mãe do Abriel E o Abriel Ah, e esse ano também tem o Marco, né? Tem o noivo da minha sobra Pra passar pra gente No dia seguinte eu vou lá Na minha avó Na minha bis Com elas também Tô animada Eu não sei ainda Eu vou dar de Natal pro Abriel Não comprei nada pra ele ainda Já deveria ter comprado Mas eu tô muito... Muito indecisa Não sei o que eu dou pra ele, sabe? Ele também não me dá dica nenhuma Nossa, é insuportável isso Ele me dá esse dia, sabe? Ele não me dá Eu sempre dou dicas pra ele Ele sempre sabe Tudo que eu tô querendo Tudo que eu quero eu falo pra ele E aí eu não chego É na hora dele me dar presente E eu tô fácil, né? Ou não é o contrário, não Ele não me fala Aí eu tenho que adivinhar E tipo, ele é muito chato, gente Pra ganhar presente, sabe? Medo dele escutar, né, gente? Ele tá lá no horto Tô passando a base da Fran, tá? Nem falei, mas essa é a base da Fran Eu adoro a base da Fran, gente Eu amo essa base Ó, eu vou passar esse objetivo aí da Vizela Eu amo esse objetivo da Vizela Acho ele muito, muito bom De verdade Vai fazer comida? Não, a hora eu tô me arrumando Amor, pra mim, por favor Um gelo, um água Por favor, tô mal sede Eita, eu acabei esse nariz de paz Isso Que brilhante Agora vamos de blush Eu vou passar um blush cremoso Eu vou usar esse blush aqui da Sabrina Sato Com a Oceane Ai Esse é o Divin Blush E eu acho ele lindo, lindo, lindo Cadê o meu pincel? Cadê o meu pincel? Perdi meu pincel, gente Achei Agora eu vou passar mais um corretivo Só um corretivo bem clarinho Só pra iluminar E, ó Acho que isso é um tinho aqui também E aí um pouquinho Ó, o translúcio do Eu Usou esse da Bruna Tavares Ele é muito bom, gente Já fiz uma sujeira Não sei por que eu abri assim Ó, vou pegar esse marronzinho aí Dessa paleta da Larissa Emanuela O Oceane Aí eu vou tentar, tipo, fazer E um esfumadinho, sabe Bem aí na pontinha Vou pegar esse brilhinho E também da mesma paleta E vou passar aí nesse cantinho, sabe Vou molhar Uh Vou molhar o pincelzinho pra fixar mais Eu acho que é assim, gente Não tenho certeza Não vai ficar igual, tá Dente Não vai ficar mais Pode ficar parecido Gente, esse é o olho Que a gente tem no momento Eu acho que tá bom Não sei Não tá ótimo Mas também não tá horrível E um tempão sem filmar Porque a câmera desliga Uma bateria A câmera acabou a bateria, né E aí, gente Vocês acham que eu passo Batom vermelho Ou eu passo Um Loss? Primeiro eu vou testar Esse Loss aqui Da Índice Berenice Esse é na Urrosa 10 Vamos ver se ele fica bom Acho que não foi legal Ou esse Loss Gente, tô de batom vermelho O batom que eu passei Foi esse daqui da Nina Secrets Ele é bem bonito Eu adoro ele E ele é na cor vermelho e bis Vou passar só um iluminador Eu esqueci Passar aí no nariz, ó Passar aí Só um pouquinho aí também Agora eu vou passar Essa bruma da Nina Porque ela segura bastante Amei Eu adoro ela E faz tempo que eu não uso O Tins E Seed, sabe gente? Eu tenho um problema sério Agora eu deixo ela secar Sozinha Não mexo Parada Stop 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 Mano, eu tô muito na dúvida Gente, sério Eu tô Tipo, eu não sei Eu acho dessa meia Às vezes eu acho bonito Às vezes eu acho feia Ó, vou pegar esse olhinho aí Da vela E eu vou passar no cabelo E gente, quando eu faço Babyliss Eu gosto bastante De passar Eles sprayzinhos fixadores Antes e depois Sabe? Porque eu acho Que segura mais Mas mesmo assim Esse Babyliss Eu tô sentindo E ele é muito difícil De segurar no cabelo Quando eu termino de fazer Eu acho lindo Se ele continuasse assim Pelo resto, né Da vida Vai saindo Essas ondas Essa venda Eu acho lindo Perfeito demais Enfim Temos nossa May E agora vamos pra parte do Lu E é a minha dúvida maior Eu não sei se eu sei da May E vocês me falam nos comentários Porque realmente Eu sei E parece às vezes Meio Ai, essa Aronta fica falando Toda hora ela fica na dúvida Mas sim, gente Toda hora Eu fico na dúvida Eu sempre fico na dúvida Entendeu? Ai, não Tô bonita Nossa, agora eu me vi no espelho Gente Amo aí Nossa, gente Juro Agora eu tô me achando Uma De verdade Amei demais, gente Eu separei Umas opções de roupa Aí eu vou vestir Vou fazer tipo Lu e um Lu e dois Lu e três E aí vocês Me ajudem, tá? Gente E vocês acham Desse primeiro look? Eu botei Esse shortinho vermelho Bem natalino Aí eu botei Essa blusinha branquinha Eu comprei ela na C&A Já tem um ano Eu tenho ela Eu usei ela acho Uma vez só Duas no máximo Mas eu acho ela Bem delicadinha Sabe? Um estilo romântico Aí eu peguei Essa blusinha verde Da Zara É nova Achei um binô E também Esse reloginho Da Saint Germain Gente Esse relógio é lindo E quiser comprar O meu cupom de desconto Eles estão na promoção A hora de natal E tá valendo super a pena Estou apaixonada, gente Sério Achei lindinho E no pé Eu botei só uma rasteirinha Brancinha mesmo Porque, gente Natal É uma coisa assim Eu sempre faço em casa Entendeu? Então Eu vou botar um salto No natal Não faz sentido Gente Essa combinação aí Eu achei Ficou lindíssima Verde e branco Sabe? A coisa mais linda Acho que são minhas olhos preferidas Por isso eu amei tanto, né? Essa bolsinha aqui da Amaro E você já conhece Eu sempre uso Ah, eu acho A bolsa verde É melhor Ó, gente Acho que é uma bolsa verde, né? Gente Eu botei essa alça Com essa blusa vermelhinha E aí fica um pouco mais natalino, né? São as duas cores do natal Aí eu botei uma bolsa branca Eu acho que combina mais, né? Enfim Mas não é meu preferido, tá? Ó, gente Troquei a alça verde pela beige Com essa blusa E achei que combinou mais Achei o mais Mais lindo Sabe? E um look mais Mais neutro, né? Ele tava muito Verde e vermelho Acho que entre esse e o outro Com a alça verde E a blusa branca Eu achei que eu gostei mais do outro Enfim, gente Por último Botei esse body vermelhinho Eu acho ele lindo Eu amo esse body Nossa Essa luz amarela Ela muda a cor da roupa O que vocês acharam, gente? Desse look Esse vai ser o último look, tá? Bom, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aumenta aí embaixo Qual o look E você mais gostou Pra me ajudar a escolher o meu look de Natal Por favor Sou indecisa E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo E tchau